Oito presos fugiram e sete ficaram feridos em mais uma rebelião num presídio do Pará. Foi o segundo motim em cadeias do estado em uma semana. Do alto da unidade prisional, detentos atiram pedras. A polícia revida com tiros de bala de borracha e bombas de efeito moral. Um preso é feito refém e levado para o telhado. Ele é agredido, mas consegue escapar pulando para o pátio. Do lado de fora, parentes dos internos acompanhavam o motim. O centro de recuperação de Bragança fica a 210 quilômetros de Belém. A rebelião teria começado por causa da demora na revisão das penas e da superlotação. A unidade que deveria abrigar 122 presos está com mais de 300. A gente não sabe o que está acontecendo atrás dessas paredes aí. Depois eu passo a relação dos presos que estão feridos, não teve nenhuma morte. Depois de quatro horas, a rebelião foi controlada. Sete detentos ficaram feridos e oito fugiram. Esse é o segundo caso de violência em presídios no Pará em uma semana. Hoje, uma comitiva formada por representantes da OAB, Defensoria Pública e de Defesa de Direitos Humanos, entrou no complexo de Santa Isabel, onde 21 presos e um agente penitenciário morreram durante uma tentativa de fuga. A superlotação e a falta de estrutura no maior presídio do Pará foram os principais problemas encontrados durante a visita. O grupo também pretendia ouvir alguns presos, mas foi alertado sobre a falta de segurança. Os próprios carcerários informaram que nós não teríamos segurança. Então, são vários problemas dentro de um grande problema.